Land. Terra. Land escape. Paisagem. Lane. Faixa. Language. Língua. Large. Grande. Largely. Largamente. Lost. Último. Late. Atrasado. Later. Mais tarde. Latest. Mais recentes. Later. Último. Laugh. Rir. Laugh at. Rir de. Launch. Lançamento. Law. Lei. Lawyer. Advogado. Lei. Deitar. Leia. Camada. Lazy. Preguiçoso. Li. Conduzir. Lida. Lide. Lida. Conduzindo. Leaf. Folha. Leak. Liga. Lean. Magro. Learn. Aprender. Least. Menos. Leather. Couro. Leave. Sair. Leave out. Sair. Lecture. Palestra. Left. Esquerda. Leg. Perna. Legal. 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 Legally. Legalmente. Lemon. Limão. Lend. Emprestar. Length. Comprimento. Less. Menos. Lesson. Lição. Let. Deixei. Let down. Decepcionar. Let off. Deixar de fora. Letter. Carta. Level. Nível. Library. Biblioteca. License. Licença. License. Licença. Lid. Tampa. Lide. Lide. Mentira. 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 Mentira.